Se é bom, sei lá, só sei que tem você, mas é que tem que ir E é você, está bem em frente a mim É uma vibração, uma grande emoção, um gosto quer te ajudar Vem paz, você fará uma viagem que vou terminar de mudar Atenção para a vantagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular Para quem consegue sentir essa magia Eu jogo a qualquer lugar, em alegria Enquanto você pula, pula até suar E não te amo Você expediçou o amor Partiu e nunca mais me voou Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular